Na noite de ontem, policiais do 5º Batalhão da Polícia Militar encontraram o corpo de Francisco Paulo Oliveira da Silva, conhecido como Paulinho da Grota, de 24 anos. A vítima, que já estava em estado de decomposição, havia sido esquartejada. Na verdade, nós viemos aqui na Vila Bandeirante com a intenção de estourar uma boca de fumo. Foi a denúncia que fizeram para a gente. E ao perseguir os elementos que, ao avistar viatura, tentaram se evadir, nós nos deparamos com esse corpo, que já se encontra em estado de decomposição. Já fizeram a ligação para o Copom, uma ligação anônima, falando que esse cidadão aqui, esse corpo, é do Paulinho da Grota. Paulinho da Grota é um elemento que já era procurado pela polícia, em razão de já ter feito vários assaltos na nossa área. O corpo foi encontrado quando os policiais faziam uma operação na Vila Bandeirantes 3, na tentativa de prender traficantes. Ao encontrar a vítima dentro de um saco plástico, depositado em um buraco no terreno baldio de difícil acesso. A perícia encaminhou o corpo para o IML, sem manusear o material, que já existia a possibilidade de partes do corpo se desprenderem. A informação que chegou até a gente, dava conta de que esse corpo seria queimado. Eles iriam atirar fogo no corpo. Você pode observar que tem pneus, o corpo encontra envolvido em saco plástico, justamente para facilitar a queima do fogo. De acordo com informações de vizinhos, o assassinato teria ocorrido na noite desta segunda-feira, dia 27. E a vítima é conhecida como Paulinho da Grota, que já teria passagens por assaltos e seria acusado de seis homicídios. Bandeirantes 3-4-7-4-10-3-4-4-5-2-3-7-6-6-7-0-3-4-7-8-4-5-7-6-7-0-3-4-4-6-6-6. Obrigado.